Olá amigos, tudo bem? Eu estou iniciando hoje uma série de vídeos aqui no Instagram que é de meditações devocionais e primeiro eu vou começar com meditações devocionais baseadas nos evangelhos, nas histórias de Jesus e eu vou apresentar elas em ordem cronológica, na ordem que aconteceram e a gente vai estar meditando sobre alguns eventos ou alguns ensinos da vida de Jesus Cristo e que nos fazem refletir sobre algumas coisas essas meditações eu vou estar apresentando aqui no Instagram, uma vez por semana, às segundas-feiras e a gente vai poder refletir um pouco, para iniciar a nossa semana, em alguma história de Jesus Cristo em algum texto dos evangelhos então hoje vamos começar com o texto que se encontra no evangelho de João no capítulo de número 4, no versículo de número 9 vamos meditar um pouco aqui para a gente iniciar a nossa semana então João, capítulo 4, versículo 9 diz assim o texto bíblico então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos esse versículo é o momento em que Jesus Cristo se encontra com uma mulher de Samaria e essa mulher fica espantada com Jesus Cristo conversar com ela porque essa mulher vai dizer assim olha, peraí, eu sou samaritana, você é judeu e como assim você aqui conversa de boa comigo? como assim você me acolhe? como assim você fala comigo de maneira tão humana? se eu sou uma mulher samaritana vamos entender um pouquinho do contexto porque que essa mulher fica espantada quem era o povo de Samaria? Samaria é a cidade que pertencia ao chamado Reino do Norte Israel foi por muito tempo a nação judaica e a israelita foi por muito tempo dividida em dois grupos ao norte, um reino que era chamado de Israel e ao sul, um reino que era chamado de Judá o reino de Judá era considerado reino fiel a Deus apesar de ter alguns reis iníquos boa parte dos reis do reino do sul, do reino de Judá eram reis fiéis a Jeová enquanto no reino do norte a coisa era diferente os reis eram muito iníquos a nação era considerada corrompida e pagã e aí, por volta do ano 740 a.C. um grande império, que era o Império Assírio invadiu o reino do norte o que foi tido como um castigo de Deus porque aquele reino era iníquo então eles foram invadidos e foram levados cativos mas tem um detalhe o reino, o Império Assírio só levou cativo quem era rico quem era produtivo as pessoas que não eram produtivas tipo os mais velhos os mais pobres, os miseráveis foram deixados para trás porque eles não tinham muita utilidade então, alguma parte do povo não foi para o cativeiro justamente por serem pobres, miseráveis e pessoas desse tipo pessoas consideradas incapazes talvez por alguma deficiência e o que aconteceu? para deixar essa região povoada o Império Assírio mandou alguns assírios para aquela região para aquela região então, alguns assírios alguns assírios que adoravam outros deuses que eram um povo pagão foram morar ali naquela região e eles trouxeram para aquela região os seus deuses estrangeiros e aí, os assírios eles se casaram com os israelitas que ficaram para trás e eles tiveram filhos e tal então, como que era visto o pessoal de Samaria? era visto como um povo mestiço porque era um povo misturado com uma nação pagã um povo idólatra que adorava deuses falsos e um povo pobre miserável e por causa disso os judeus não tinham contato com aquele povo porque eles eram considerados mestiços idólatras e um povo que trazia em si a marca do castigo de Deus agora Jesus vem e rompe com todo esse preconceito com toda essa imagem ruim dos samaritanos e ele se aproxima dos samaritanos de uma mulher samaritana de uma maneira amorosa e acolhedora e aí eu quero que a gente medite um pouco sobre isso qual é o ensino devocional que a gente aprende com essa atitude de Jesus existem povos existem grupos sociais que são historicamente excluídos por diversos motivos e que são considerados pela religião tradicional como pecadores mas aí você vê que Jesus Cristo ele se aproxima de um povo assim de maneira acolhedora e amorosa e aí isso serve muito para a gente meditar na nossa atitude quem na nossa sociedade tem sido historicamente excluído quem na nossa sociedade tem sido historicamente condenado pela religião tradicional e aí a gente pode pensar em vários grupos incluindo até mesmo os mais pobres incluindo os negros que historicamente os pretos que historicamente foram condenados pelo racismo que foram escravizados até mesmo pela religião com a autorização da religião então muitas pessoas foram condenadas à escravidão sob a justificativa de que elas não tinham alma e coisas desse tipo então assim historicamente a gente também tem povos que foram condenados como povos mestiços como povos miseráveis como povos que não tem a benção de Deus e que carregam a marca do castigo divino a gente pode também pensar nos LGBTs que são historicamente um grupo excluído da igreja um grupo colocado para fora da igreja e aí a atitude de Jesus Cristo com a mulher samaritana e é muito interessante é uma mulher que também é um outro grupo social que historicamente também foi colocado em segundo lugar colocado como segundo sexo como sexo inferior e Jesus Cristo é muito figurativo é muito simbólico que ele se aproxime de uma mulher samaritana e acolha ela com tanto amor apresentando ela a possibilidade de um evangelho que traz vida em plenitude então eu acho que a meditação de hoje para a gente é essa de que a gente não pode excluir pessoas a gente não pode agir como a religião tradicional agiu ou como a história agiu historicamente povos foram excluídos grupos foram deixados à margem da sociedade pessoas foram rejeitadas pela própria religião institucional e a atitude de Jesus Cristo é acolher essas pessoas e demonstrar a elas amor ele rompe com o preconceito para Jesus não existe esse negócio não posso falar com você porque você é ímpio não posso ter contato com você porque você faz parte de um povo mestiço porque você é negro ou porque você é LGBT não posso ter contato contigo porque você é um ímpio a atitude de Jesus não é essa a atitude de Jesus é uma atitude acolhedora eu termino aqui com essa meditação espero que vocês tenham gostado se vocês querem que eu continue trazendo meditações deixem aí no comentário e eu vou estar seguindo o evangelho na ordem cronológica então o próximo evento vai ser um evento que aconteceu depois desse e eu espero que vocês tenham uma boa semana tchau 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 tchau